Fala galera, eu sou o Caco da Circuit e hoje eu vou mostrar pra vocês um novo protetor de mão FHS LED que além de proteger a mão do piloto, ainda conta com a lanterna em LED que auxilia na segurança ao pilotar o protetor de mão FHS LED possui sistema de fixação universal podendo ser adaptado em várias motos o sistema de LED pode ser conectado à moto sem a necessidade de cortes na fiação com conectores específicos que acompanham o produto Música